E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é Bruno Moraes. Espero que estejam todos bem e como sempre é uma grande alegria, uma grande satisfação produzir mais conteúdo sobre RPG aqui no meu canal do YouTube. Eu, no vídeo de hoje, resolvi conversar com os meus jogadores de A Lenda de Rock a saber o que eles estão pensando sobre a história. Agora, se você ainda não assistiu o RPG, o primeiro episódio de A Lenda de Rock, vou deixar aqui o card, o cantinho, para você clicar e poder assistir. Ele tem uma hora e trinta e nove minutos, mas você vai ter ali o desenrolar de uma história inteira. Pelo menos do prólogo dela, para que você saiba como é que essa aventura vai rumar. E eu sempre gosto de perguntar aos meus personagens o que eles estão pensando sobre a história. Então essa vai ser uma oportunidade de eu ouvir a opinião deles. E também de que vocês vejam o que eles estão achando sobre a história, as conjecturas deles, as teorias conspiratórias que eles devem ter. Até porque, que fique claro, deixei claro isso também no primeiro episódio, que eu não combinei nada com eles, então eles ficam sabendo das coisas na hora, junto com vocês. Então eles estão ali meio que tendo que improvisar, tendo que lidar com as situações difíceis que eu ponho para eles. Então, sejam bem-vindos, galera. E vamos começar a conversar aqui sobre esse primeiro episódio. Quero saber o que foi que vocês acharam desse episódio 1. Eu não percebi que nesse episódio 1 tem muito mistério nessa questão do fantasma, né? A gente viu ali o episódio do sonho. Ele praticamente matou o Tchau só com um golpe, né? Saiu a alma dele pela boca. Não sei se aquilo ali é um prelúdio do que vem pela frente, né? É, inclusive... É interessante porque nos sonhos, né? A gente não tem como medir a força de qualquer pessoa no sonho, porque às vezes quem está sonhando fica impressionado demais com alguma coisa, acha que não será capaz de lidar com isso. O que significa que não necessariamente as habilidades do espírito dos sem braços, o espírito Wu, é de fato do mesmo jeito que aconteceu no sonho, né? Ah, então pode ser pior, né? Pode. Um ditado que diz que nunca algo está tão ruim que não possa piorar. Conhecendo o histórico de jogos, né? Que a gente tem juntos. E o deck de personagens que eu já tive. A quantidade de personagens que já pereceram nas minhas mesas, impressionante. Em minha defesa, em minha defesa, cada vez que ele perdia um personagem, eu senti um pouco de prazer, assim. Isso não é exatamente uma defesa, né? Ouso me intromper nessa parte, porque agora que foi dito esse negócio do pessoal a morrer, a gente havia comentado antes, eu e os outros jogadores aqui, sobre o comentário do Thiago, ainda lá na... sobre o personagem dele morreu, que diz, olha, eu sou bom em morrer. E de fato, por ir em Thiago, eu estou ali, pau a pau. É, o Thiago coleciona mortes, também nos RPGs. Mas eu volto. O importante é que eu volto. Nem sempre com o mesmo personagem, né? Mas volta. Eu acho o seguinte, que quando a gente chegar lá, a gente tiver oportunidade. Lá, que eu diga, é no Reino da Terra. Eu também quero saber o que vai ser esses itens que essa princesa falou. tem um equipamento pra vocês aí. Eu estou pensando, o que será? E lá no Reino da Terra, quero ver quando a gente começar a implementar esses espíritos, né? Porque o meu personagem, ele é muito comedido pra não agredir as pessoas. Mas, em teoria, se você já está lidando com algo, assim, sombrio, que não deveria estar... A dobra de fogo foi inventada pra isso, pra esse vitro da ação, né? E deixa eu perguntar aqui, em relação a essa história dos equipamentos, o que é que vocês, particularmente, esperariam receber, se é que vocês querem alguma coisa? A princesa da Nação do Fogo, assim, algum equipamento especial? Rapaz, o rock e o rock não tem equipamentos necessários, a não ser roupas extras, uma cueca limpa e comida. Não é difícil de conseguir isso, né? Eu acho que um brasão da família, pra gente ser reconhecido... Pra fazer parte da família, né? O título de príncipe ou princesa da Nação do Fogo... Não, só pra poder mesmo entrar na... Entender uma dificuldade de entrar no Reino da Terra, se bem que hoje é tudo pacífico, né? Mas acho que pra cada um mesmo, acho que dois barril de água tá ótimo. Eu... Eu... Meu personagem tem proficícia... Cara, não, peraí. A pessoa quer barril de água, é... É o Chaves, vai ficar dentro do barril, porque a menina é do tamanho de um tamburete, e ela quer dois barris da... Qual o que é? Tem um jumentinho também, né? Pode ser. Um jumentinho, em vez, vai ajudar com cada lado tá ótimo. Vou pra qualquer lugar do Reino da Terra desse jeito. É porque o XP tá preocupado com a ameaça do Bruno. Quando ele viu que a ficha da cara tá combada, não tem que atravessar o deserto sem água nenhuma. Inclusive, né? Ele vai... O Reino da Terra... Eu só ando perto da água, meu amigo. Eu só ando perto da água. O cara com 11 de mente. 11. A inteligência humana média é 10. Ele tem 11. Ou seja, ele tá um nível acima de todos os seres humanos, né? Padrão. E... Tá lá com aquele delay todo, né? Aquele lag. Eu tava reassistindo a live, né? E vi que quando vocês vão pra lanchonete, sei lá o que que era, tipo um restaurantezinho, ele pergunta se o mestre Chow é pai dele, é pai do rock. Sendo que... Não. Vamos falar de outras coisas, sério. Tava nervoso, tava nervoso ali. Você sabe que é uma obra prêmica. espada de a obra-prima, que é a princesa. Aí, sei lá, emprestar aí pro... do... do... Lichal. A questão é, uma espada, tu ousaria em combate? Um cara que dobra fogo. Mas é porque eu não quero... Eu não quero agredir, assim, ninguém, entrar em combate. É, então... Só uma espada, assim, ninguém. Eu não quero entrar em combate, eu quero só uma espada pra enfiar em alguém. É, então é isso. Eu quero agredir pro fogo, mas eu posso comprar. Eu não quero queimar, eu só quero... Eu consigo lidar aí. Eu não quero queimar, eu só quero decepar os membros, assim, decapitar. Eu não quero queimar... Vou falar que... Coisa horrível. É... Alguns amadores. Alguns amadores. É... Talvez... Ocorreu uma coisa agora. Talvez... Algum veículo... Nasci bem que ele não aconteceu aquela revolução industrial, né? É. Então, é só o meu burrinho mesmo com água, tá ótimo. E em relação à idade do Rei Kahn, né? Que foi o cliffhanger, né? Que encerrou o nosso episódio. Essa parte aí é a minha curiosidade, né? Que o Felipe falou a parte dele. Perdão, Tiago. Você quer falar antes? É... É porque quando eu... No sonho, né? Que eu sofri aquele ataque, eu não imaginei que fosse um super dano. Eu imaginei que fosse um dano cronológico. porque tu falou que ele tinha só 47 anos e parecia ter 80, 90. Imaginei que ele tenha sofrido um daqueles ataques, mas por seu avatar e por seu, sei lá, viver por mais de centenas de anos, ele conseguiu sobreviver. E ele deve ter entrado no modo avatar e conseguiu ver isso na geração do Rei Kahn. Quando o pobre mortal recebeu aquele ataque ali, acabou. Será que é isso? Tu pensa a mesma coisa, Caio? Não, na verdade, eu pensei que talvez ele tenha, entre aspas, morrido no plano terrestre aos 47, de alguma forma esse Kahn conseguiu se manter lá no mundo espiritual até certo tempo. Só que a partir do momento em que ele é fogo e eu sou terra, outros dois avatar devem ter acontecido aí no meio. E nenhum dos dois não tentando se comunicar comigo, só ele. que me deixa sem conseguir entender como é que esse cara ainda consegue se manifestar tendo em consideração que as outras duas encarnações deles vieram depois dele. A impressão que eu tive era que ele estaria preso ou mantido de alguma forma. mas como teve outros dois ciclos entre eu e ele, aí a minha teoria foi por água abaixo e eu estou tão curioso mesmo. Porque eu acredito que ele deva ter 47 anos, não é porque ele morreu aos 47, ele se provocou contra o foco em algum outro meio para ter atingido aquela aparência. que nem aconteceu com o Tio Iro quando ele vai para o espiritual viver. Mas o Tio Iro fica no mundo espiritual depois da morte, assim, não vai viver lá. Ele morre e isso é concedido, essa dádiva é concedida ao Tio Iro porque ele tem realmente uma conexão maior com os espíritos. Eu ouvi a ideia do Caio aí e imagino que os outros avatares dos símbolos anteriores não tenham dado contato porque talvez eles não tenham que lá desenvolveram uma personalidade ou mesmo nem nada assim, entende, como se fossem crianças ou se nascido ou alguma coisa assim. Simplesmente eles não têm esse arquétipo a raba que só passou de um todo até chegar no rei até chegar no senhor. Entende? Entendo. Eu estou calculando aqui agora o que você está falando eu estou calculando. Era o que eu ia dizer é o seguinte, faz 55 anos desde o último, desde a morte do último avatar que é conhecido, que é o Rei Kahn. O Rock deve ter talvez algo em torno de 15 anos para facilitar o cálculo. Bota 15 anos e dá 40 anos 40 anos de intervalo se foi realmente dois avatares será que eles teriam morrido crianças? São 40 anos dá 20 anos para cada aí. Dá 20 anos para cada e isso é a consideração que o Rei Kahn morreu em 47. Se o Rei Kahn tivesse prolongado realmente foram crianças. Bota ele 20 anos para o Rei Kahn ele foi 67 e um pouco mais machucado pelo tempo aí era dar 10 anos para cada avatar na média que é relativamente cruel mas mas lá no sonho quando ele viu o quadro a morte do Rei Kahn não foi no mesmo dia do nascimento do Rock? Foi isso? Eu não que eu? 2011 2011 Pera aí que eu não entendi foi nada no sonho quando ele viu o quadro já está errado ele não viu o quadro no sonho ele viu o quadro depois que acordou ah então pronto tinha um quadro lá com idade o que é que tem? na verdade não era nem um quadro era pintura na parede mas e aí? a morte do Rei Kahn não coincidiu com a data do nascimento do Rock? não não foi dito isso no episódio não a data específica do nascimento do Rock acho que nem eu programei ou decidir tipo negociar com o Bruno ou algo assim ou nascer no dia tal do mês tal do ano tal nada foi dito em relação a isso eu estou viajando aqui mesmo o que foi dito foi que inclusive na abertura tem escrito lá era Rei Chu que foi o período do grande lápis passaram-se 55 anos sem nenhum avatar e aí descobriram recentemente três meses atrás durante o festival do dragão na nação do fogo descobriram um novo avatar que era o mendigo do reino da terra o Rock e como a gente está dizendo aqui o Rock talvez tenha algo em torno de 15 anos o que o que nesses 55 anos sem avatar nos 15 primeiros anos você teria aí a idade em que já existiria avatar que seria o Rock mas os outros 40 anos sem avatar nenhum e finalizando o meu ponto de vista caso o Thiago ainda queira comentar algo depois é em relação ao grupo o espírito dos mil braços porque óbvio que ele tem ligação direta com isso e ele deve ter feito algum algum pacto sombrio que nem os rachos em cargas lá da outra campanha do prólogo do cartaz no One Count né é e ele ele deve estar caçando por algum por alguma motivação pessoal e por um espírito não só ter adquirido essa capacidade de se expressar no mundo dos vivos com tanta força e poder esse esse caboclo essa figura foi muito alimentada ele passou muito tempo conjecturando isso com certeza ele deve ter tido algum embate alguma coisa relacionada diretamente com o rei khan ou algo do tipo porque o rei khan lutou contra os espíritos sombrios e expulgou eles mas o voo acho que é um espírito sombrio né o que o que me me leva a uma a uma seguinte não sei se vocês que estamos assistindo agora assistiram a one shot se você não assistiu você deveria assistir porque lá tem um prólogo lá logo antes de começar a história o jogo em si eu leio um pouco uma espécie de prólogo eu dito lá um prólogo e é dito que o avatar rei khan morreu de uma doença degenerativa misteriosa uma doença degenerativa essa informação a mais doença degenerativa talvez possa ser algo a considerar me parece que não se distancia muito da teoria do Tiago de que seria meio que um golpe do espírito Wu mas de fato existe potencialmente uma associação entre o espírito Wu e os tais dos espíritos do vale sombrio de Chinem os espíritos sombrios do vale negro de Chinem que é dito lá inclusive na one shot eu digo que o vale negro de Chinem é uma localização que existe no mundo espiritual só corrigindo uma informação do Caio ele falou se expressar no mundo dos vivos o espírito se expressar no mundo dos vivos o mundo espiritual em avatar não é o equivalente ao mundo dos mortos ele é um mundo de emanações que são de uma natureza diferente da natureza humana e mortal eles são como se fossem uma outra espécie de indivíduos não é que quando a gente morre a gente vira espírito mas que espíritos existem naturalmente no mundo espiritual muito embora alguns espíritos por algum motivo possam estar no mundo físico no mundo humano matou o imperador da terra até porque os sintomas que foram descritos foram muito semelhantes como o Michal morreu no som ficou negro a pele ficou cinzenta agora a pergunta é por que esse espírito está fazendo isso se é ele que está fazendo primeiro se é ele que está fazendo segundo por que que estaria fazendo será que é uma retaliação ao que o avatar fez no passado ele está querendo se ligar do avatar por causa do rei ele disse você não pode se esconder para sempre inclusive o que nos gera uma outra dúvida será que o sonho era só uma imaginação na mente do avatar rock ou será que ele realmente invadiu a mente invadiu o sono do avatar rock de algum meio místico espiritual alguma coisa do tipo muitas dúvidas eu pensei eu pensei na teoria muito boa o rei khan está conseguindo se comunicar com o avatar porque ele está ali próximo do seu ambiente natal e quando o rei khan tentou contactar o rock ele criou uma brecha para o espírito poder acessar o rock porque como se o espírito não tivesse o endereço do rock mas tem uma conexão com o rei khan porque ele ele não sei uma coisa assim e aí quando eles se comunicaram com o rei khan e o rock o espírito pôde acessar e invadiu o mundo do sonho a teoria é sensacional se você estiver sendo perseguido e nós estivermos no fogo cruzado eu já sei inclusive no prólogo eu derrubei umas pedras umas rochas do donkavé fazendo o experimentar a luz do sol que ele não gostou nem um pouco e ele fugiu e a tristeza não veio mais escravo inclusive isso é uma informação muito importante que acontece na one shot no final da one shot não vou entrar em detalhes aqui porque se você que está nos assistindo agora quiser assistir a one shot mas parece que o espírito Wu assim como os espíritos sombrios que o acompanham alguma coisa do tipo e também apareceram no sonho acompanhando o espírito Wu aparentemente eles não gostam da luz do sol eles não gostam da luz do sol o que é compreensível eu acho se são espíritos sombrios né e isso explica também a manifestação ter sido à noite né nos sonhos do rock mas aparentemente o sonho esse sonho que o rock teve foi a primeira vez que aconteceu já faz três meses desde o final da história no no da one shot né então durante esses três meses o que aconteceu será que alguém foi lá e tentou alguma coisa onde na minha cabeça ele tinha desistido tudo bem vamos embora ele não desistiu não vai atrás de mim ainda deve ter passado três meses sem o tempo das consequências Deve estar feliz Acho que ele nem recebeu o dano específico Eu não lembro O dano do sol Ah, sim E, assim, a gente viu também Que existe uma trama política por trás Já no primeiro episódio Uma situação bem Delicada, o imperador Do reino da terra morreu E, aparentemente O único parente vivo Dele seria uma criança E aí O rei de Omashu, que é Uma cidade Do reino da terra, junto com oficiais Do exército Estão, aparentemente Confabulando Para fragmentar O território do reino da terra Que é um território unido E aí Interessante aquela carta Que foi enviada para o Avatar Dicas de passagem Eu ainda nem Não lembro vocês terem dito Se vocês guardaram a carta Se guardaram o porta-cartas O Tchau decidiu me entregar de volta Eu neguei E deixei que ele tomasse contra a carta Então o Tchau vai guardar A carta Tem que botar no inventário, né? É, tem que botar no inventário E também o porta-mapas lá Ele vai guardar também? Acho que ele é muito grande Acho que dá para levar Acho que dá para levar Não me deixou muito a atenção Dependendo do tamanho Não se serve Deixa o porta-mapas E para o vídeo Se for um porta-mapas Se for um porta-mapas Mesmo que ele pude não Não, tem mochila também Pode comprar, né? Mochila, guarda Podia usar o porta-mapas Desde que ele foi descrito Eu lembrei agora do Da princesa, né? Podia arranjar aí um Porta-mapas Não só a mochila Mas alguma Porte financeira também, né? Porque pelo que eu vi Eu vou ter que plantar As duas crianças aí Na viagem inteira Mas tu ainda quer mais dinheiro? A gente vai para a Barça e C Para as ruas Para deixar que não tem dinheiro para a gente Não, não, não Chega o importante é ter Chega lá Que é a velha frase Nossa, vai dar um É O Vettin está on de novo, né? É Em relação a essa trama aí O Rock Por ser Um Mendigo e tudo mais Ele não é muito fã Aparentemente, né? De Nobreza Essas coisas todas Mas mesmo assim Ele está tendo Que lidar com essa batata quente aí Que é a sucessão É O trono do Reino da Terra E isso afeta Direta ou indiretamente O Rock Porque Ele e os amigos dele Cresceram nas ruas de Bassin C Se o Reino da Terra cair Bassin C Com certeza Vai sofrer Com isso daí Né? E E vai ficar cada vez mais difícil Sobreviver De lá viver Exatamente Então Ficar alheio A isso Pode não ser Uma opção E o Avatar Pode ser forçado A intervir Politicamente Em relação A política O próprio Senhor do Fogo Mostrou ali Uma Ponderação E sabedoria Não sei se vocês Tiveram essa mesma impressão Impressionante Deve ter ensinado isso Para tratar Para o neto dele Vai que De repente Não é nem da mesma dinastia E É difícil Ele ensinar isso Tantas gerações Depois de ter morrido Isso aí Acontece No ano tipo Mil e duzentos Antes do ataque Aos Nômades do ar Agora ele mostrou Ele não queria Levar tropas Ao reino da terra Porque Isso seria visto Como um ato de guerra Pois é Eu não tinha pensado nisso Na hora Me pareceu muito natural Uma princesa Assim Em silêncio Mas depois que ele usou Aqueles argumentos ali Eu fiquei pensando Eu ouvi Caramba E eu fiquei pensando Aqui Quando vocês estavam conversando O peso Que o avatar carrega O cara Está Acima dos governos E Não pode ignorá-los Porque Como ele tem que Presentar a paz Harmonia Entre as quatro nações A harmonia É necessário São necessários Os governos Vai chegar um momento Até eu lembrei Da história do Rouco Que estava segurando O próprio amigo Que queria Vadir Que queria Expandir E aí ele teve que Imperar A mão de ferro Dizendo Não Você não vai Eu fiquei muito impressionado Porque se ele não tivesse O poder para fazer aquilo Tinha dado errado Então Avatar Rock Não tem Não tem tempo Para ficar batendo carteira Você tem que ser É só na Oeste É só caminhar Você tem que ir Porque ele vai Tomar tempo Da sessão Resolvendo Desperto Depois disso As consequências Imagina Agora um avatar Ser batedor De carteiras Pode pegar Muito mal Para o avatar Para a imagem do avatar Para o mundo inteiro Não Mas tu tem a desvantagem De carteomania Porque eu sei Que tu viu Que é uma fonte De inspiração Fonte de inspiração É uma forma De recuperar convicção Que não significa Que tu Tem a compulsão De Curtar Muito embora A palavra seja Cleptomania Também na fonte De inspiração A fonte de inspiração Você faz se quiser É diferente Do Do defeito Se você pegasse O defeito Cleptomania Aí você teria Que fazer testes De espírito Para não Curtar Agora Sendo só uma fonte De inspiração Conferir na ficha Acredito que eu tenha Um É tem que conferir Dois Eu acho que O avatar Já custa nove pontos O único defeito Que tu pegou Foi karma Foi um ponto Aliás Dois Foi dois de karma Teve alguma outra coisa Alguma outra coisa Mas se tivesse Se tivesse Se tivesse Cleptomania Estamos Estamos Com um burro Amarrado Em outra situação Complicada É Eu Depois a gente Vê isso daí É verdade A gente pode Ver isso aí Antes da próxima Próximo episódio A gente descobre Fica um mistério Estava imaginando E vi Assim uma cena Na minha mente Eu espero Que na próxima sessão Ocorram muitas Muitas situações Em que A Kali E o Rock Terá Majoridade Com o cenário E O Tchau Fique só olhando Como Como eu tentei fazer Já no primeiro No primeiro episódio É Ver Os jovens Ali interagindo E Sempre que possível A gente faz a cena De treinamento Porque Tem muita Perícia pra adquirir Tem muita Coisa pra aprender É Eu acabei de conferir A ficha E O Rock Tem realmente O defeito Cleptomania Ah Bruno Tem uma dúvida Sistemática Se ele tem Um defeito Cleptomania E tem a fonte De inspiração Cleptomania Ele vai poder Chover molhado E ganhar Olha Se fosse uma Se fosse uma vantagem E não um defeito Aí eu não gosto Do sujeito Que se beneficia Duas vezes Agora Um é um benefício Que é A fonte de inspiração Que é pra ele Recuperar um de convicção E o outro É um defeito Que é Ele vai se complicar Então eu Eu considero Que é possível Ele ganhar A fonte de Ganhar o ponto De convicção Ao mesmo tempo Em que Realiza o defeito Realiza o defeito Dele Acho que não tem problema O problema seria Se ele Fosse prejudicado Duas vezes Ou se ele Fosse beneficiado Duas vezes Pela mesma coisa Ou apenas Beneficiado É Foi o que eu falei Se é beneficiado Ou prejudicado Duas vezes Então No caso Imagine só uma vez Tipo Só beneficiado Ele Ele está Sendo beneficiado Ele Ao Furtar Ele será Beneficiado Porque ele Recupera um de convicção Limitado a um por dia Ao mesmo tempo Em que é prejudicado Porque Interpretativamente Ele vai Se ferrar O cara que está Furtando por aí Ainda como O avatar Vai se ferrar E vocês vão se ferrar juntos Eu faço É por isso É bem Eu preciso de mais Para ele Pagando essas coisas Eu quero muito ver Eu vou deixar o dedo De argumentar com os policiais Deixa eu fazer agora Uma pergunta Que é uma pergunta Sistemática Aqui Importante Que é Vocês Tem planos Na próxima sessão Que é agora Nesse sábado Dia 27 De Ainda fazerem alguma coisa Na Nação do Fogo Acho que Podem começar Já direto Indo lá Para o Reino da Terra Por mim já começaram No meio do bar Está ficando no porto Se tiver nenhuma complicação No caminho Por mim já começaram Logo no final Da história E tu Só mesmo Conhecer a cidade Ali rapidinho Já podia Começar a viagem Mesmo É Conhecer Isso pode ser feito Interpretativamente Não precisa Gastar tempo de jogo Eu acho que Eu acho que deveria ter A cena Dos equipamentos Que a princesa Falou Vai ser bem Bem Celery Porque eu estou Querendo ver o que acontece Na Nação No Reino da Terra A Terra está problemática A gente ainda está No prelúdio Aqui na Nação Por vários motivos E um deles São os meus amigos E a galera Que sofre lá A pobreza E a Miseria lá Deve estar assolando Maior do que antes E isso preocupa o Roque Ele ainda tem A motivação Lealdade Ele ainda vê Mesmo que ele não veja Todas as pessoas Pobres Como amigos dele Mas ele se sente Comovido por isso Ele não liga muito Para os poderosos Para os pobres Ele sabe que sofre Então ele passou Por aquele processo E isso preocupa muito ele Acho que tem muita água Para rolar aí Ainda Muito mistério Em relação ao Espírito U Relaxa Se tem água para rolar Então eu domino Está no sangue também Dá certo Tiradinha do gaiato Vamos ver se a Kali Vai dominar aí o que vem Mas Temos mistérios Então para solucionar Em relação ao Espírito U Mistério Para solucionar também Do Avatar Re Khan Tem a questão Da política Que precisa ser solucionada E o Avatar Vai estar no meio Desse fogo cruzado E Acho que Muita coisa boa Está para acontecer aí ainda Muita coisa ruim também O fato é que O pau Vai comer Vai comer meu amigo Então Eu acho que esse bate-papo Que a gente teve aqui hoje Foi bacana A gente poder Alinhar um pouco as ideias Até para você Que nos assistiu No sábado E que Também está pensando E tendo as suas próprias teorias Fique Não sei Conjecture um pouco mais Então eu até convido Então eu até convido você Que está nos assistindo A colocar as suas teorias Aqui nos nossos comentários Nos nossos comentários Coloca aí as suas teorias Sobre o que aconteceu O que está acontecendo Qual é a relação Estão assistindo Fazer o convite Para que você Nesse dia 27 Esteja presente Também Para assistir ao vivo O segundo episódio Eu quero também Que tenha mais ou menos A mesma duração O episódio E Claro Se gostou do vídeo Não esquece De deixar o seu like Deixe um comentário Com a sua teoria E De Compartilhar com seus amigos Amigos que de repente Gostam de Avatar Que deveriam conhecer A Lenda de Rock Eu acho que de repente Eles podem acabar Gostando também E Engrossando as fileiras Aqui Para a gente Ter uma comunidade Muito legal Assistindo E participando Dessa história Que está sendo construída Aqui conjuntamente Com vocês Beleza? Então Eu vou ficar por aqui A todos Deixo um forte abraço E a gente se encontra Nos próximos vídeos Valeu